E aí galera, beleza? Lucas aqui tendo mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, gente, nesse vídeo de Clash of Plans aqui do canal, estou aqui para anunciar uma coisa muito legal para vocês. Que coisa seria essa? Bom, criei uma série no meu canal, né, cujo esse aqui é o primeiro episódio, que ela vai ser diário Eris Potorno. Pelo nome já dá para ver que é um diário, que vai ser tudo que eu faço nesta vila, né, que vai ser tipo que é assim. Vou mostrar como que minhas defesas estão upando, os meus muros, o progresso da minha vila, enfim, né. E upando 10 vezes e assim, pulo de antes. E dando dicas, estou aqui com 49 mil de Dark para upar minha Valkyrie, que é 50 mil. E eu vou fazer um ataque ao vivo com vocês agora, né, gente. Deixa eu fazer aqui. Quando eu achar uma vila boa, eu volto. Demorou bastante tempo aqui, mas eu achei. Vai ser essa vila aqui mesmo, com 1300 de Dark. Deixa eu puxar as tropas do castelo aqui, se tiver. E não tem. Eu vou entrar com meus gigantes pelo lado esquerdo aqui, todos juntos, para já irem na broca com as minhas outras tropas. E daí vou soltar minhas curadoras. É um pouco longe da defesa aérea, né. Com meus magos por trás. E com as tropas do castelo do clã, que são balões que eram para ser magos, né. Desculpa aí, gente. Que eram para ser magos, né. Deixa eu soltar minhas arqueiras para já ajudar os gigantes aqui, né. Os gigantes e os magos. Vou soltar uma cura bem aqui, ó. Vou pegar todas as minhas tropas já e soltar os bárbaros aqui. Todos juntos já mesmo para servir de tanque para algumas arqueiras, se os gigantes morrerem. E já estamos pegando o dark aqui bastante, né. Já tivei minha habilidade do meu rei ali. Rei versus rei. Daí, mais uma cura. Deixa eu pegar aqui. Mais uma cura bem aqui nesses gigantes aqui. E vou esperar um pouco para ver se vou precisar soltar a outra cura ou não vou. Já pegamos uma estrela aqui e já estamos com 50 mil de dark, né, gente. Minhas curadoras estão vivas ainda aqui. Então, deste lado aqui não vai precisar de cura. Só do outro lado que vai ser agora. Aqui, ó. Deixa eu soltar bem aqui já ou não. Não, eu vou esperar um pouco mais mesmo. Vou soltar... Aqui, ó. Bem na meiuca aqui para pegar várias tropas já. Inclusive o gigante que está ali, ó. Aqui na meiuca da vila é o lugar ideal para soltar a cura que pega bastante as suas tropas já. E vamos ver se vai dar para dar um PT, né. Provavelmente não, mas tomara que se destruir a defesa aérea ali, dá para dar PT sim. Aqui, meus gigantes estão bem vivos aqui da direita com as minhas duas curadoras vivas. Mas para pegar a defesa aérea está meio difícil, né. Meus gigantes foram puxados para cima lá com a armadilha de mola. E tem meus gigantes batendo ali e minhas arqueiras e meus magos logo ali em cima batendo na defesa aérea. Meus gigantes vão morrer, provavelmente, né. Abriu lá umas caveirinhas da armadilha. Vou dar PT, será? Será que vai dar 60% do PT? E eu acho que não vai ser PT por causa que tem muita construção e os gigantes são bem lentos para bater nelas. Mas pelo menos pegou a bronca aqui, né, o coletor. Ficou em 94%, né. Primeiro finalzinho, a arqueira pegou. Foram 127 mil de ouro, 196 mil de elixir rosa, 1300 de elixir negro e 21 troféus. Mas com um bônus que é 13 mil de cada. Vou upar aqui, né, a Valkyrie ao vivo com vocês. Deixa eu recolher aqui só os recursos para ver se vem um pouco mais para já ajudar, né. Desculpa aí que eu me enrolei aqui agora, mas não liguem para isso, é só as vezes. Deixa eu ir aqui no laboratório. Valkyrie, 50 mil. Tá de tirar foto disso aqui, cara. Nossa. É muito bom, né, cara. Porque ter 50 mil para juntar é muito difícil, cara. Porque demorou, sei lá, uma semana ou duas, assim, para juntar 50 mil. Mas vamos lá, então. Tirei um print aqui, né. E vamos lá. São 8 dias, Valkyrie, level 2. E foi. Adeus, 50 mil. E olá, Valkyrie, level 2. Bom, gente, vou mostrar aqui as tropas que eu uso no meu farm, né, ó. São 12 gigantes. 12 gigantes. 4 quebra-muros. Aí são 9 magos. 6 magos aqui, 2 aqui. Aí mais 3 magos, né, que vão dar os 9. Mais uns bárbaros aqui, junto com as arqueiras. Diminuir aqui um bárbaro e arqueira. Então tá igualzinho. Aqui o resto de bárbaro e arqueira mesmo. Se vocês quiserem só colocar a arqueira, que eu acho que é um pouco melhor que o bárbaro, né. Mas o bárbaro serve de tanque para elas um pouco. Mas a escolha é sua, né. E por final são 3 feitiços de cura para curar os gigantes e as demais tropas. Que eu não uso o de fúria, que eu acho que não é necessário para esse tipo de ataque. Bom, gente. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, do primeiro diário Elis por Torno. Você deve estar vendo o vídeo numa quinta ou quarta-feira de junho, né. No primeiro dia de junho. Então já deixe seu like aí, compartilhe o vídeo e se inscreva. Valeu, falou, fui!